Mais um desdobramento da Operação Moeda Verde, desta vez envolvendo um aparte-hotel em Jurerê Internacional, que fica no norte da capital. O proprietário de um dos apartamentos conseguiu na Justiça a garantia de indenização caso o imóvel seja demolido. Pedro Queiroz comprou um apartamento no Rio Campanário, em Jurerê Internacional, por pouco mais de R$ 200 mil. Mas até então não sabia da possibilidade de demolição do empreendimento a partir de ações da Operação Moeda Verde. Ao saber dessa situação, moveu uma ação na Justiça pedindo garantias. A ação saiu agora, dando ao advogado a garantia de R$ 700 mil caso algo aconteça com a estrutura. A decisão traz uma tranquilidade para ele que hoje se vê impedido de vender o imóvel, já que na matrícula há a descrição de que existem pendências na Justiça. Nós temos a plena confiança na Justiça que ao final vai se encontrar uma outra solução que não seja a demolição desse empreendimento. Se o pior acontecer, a Justiça vai ser feita integralmente. Federica também está preocupada com a possibilidade de demolição do Rio Campanário. A italiana comprou um apartamento em 2007, ainda na planta. Também pensa em entrar na Justiça para tentar amenizar os prejuízos. Vamos fazer essa criação das associações para defender o direito de todos os proprietários. O Rio Campanário foi um dos imóveis condenados à demolição após a Operação Moeda Verde, onde políticos e servidores públicos foram investigados por receber propina de empresários para burlar a lei e conseguir construir em terras de proteção permanente. Diante desses fatos, o grupo Habitaçu, que é o proprietário do empreendimento, informou por nota que vai esclarecer o caso e recorrer à Justiça. Aguarda a notificação formal da ação que entende equivocada. Destacou que se mostrou até surpreso com a ação que partiu de um advogado que recentemente adquiriu um imóvel no Rio Campanário e que, em respeito a todos os condôminos, serão feitos os esclarecimentos devidos com transparência e serenidade. Mas cá entre nós, ainda dentro desse assunto, será que a demolição do Rio Campanário é a solução mais adequada para a preservação do meio ambiente na região? Então, caso constatado desrespeito às leis ambientais e comprovados os benefícios tortos para que fossem burladas essas leis, a punição deve recair com peso nos autores e não punir quem acreditou e confiou num empreendimento munido de documentações e adquiriu ali unidades. Demolir agora, agora, vai isso sim atingir inocentes. Não é o caminho, depois de consolidado. Nesse momento, a união de todos é fundamental e que compensações ambientais sejam a solução mais adequada de punição, caso comprovada a culpa.